E moradores de Pradópolis reclamam da falta de iluminação e da péssima infraestrutura numa área de pista de skate no município. Nos últimos dias, um homem foi morto dentro do local. Era pra ser uma área de lazer, mas hoje é mais um motivo de preocupação. O mato já foi roçado, mas até outro dia estava muito alto, proporcionando insegurança e esconderijos para criminosos. Os moradores estão com medo. As crianças vêm brincar ali, ali fica muita gente assim, a gente não vê nada com a vida da gente, cada um tem seus problemas, né? Muita gente mexe com droga. Tem mais cuidado, com certeza, né? Que está muito abandonado, muito sujo, muito perigoso, né? Eu mesma passo a noite aqui todos os dias, aqui é muito escuro. No local há lâmpadas nos postes, mas iluminação mesmo não há. É que muitos fios foram furtados. Tanta escuridão facilitou um crime no local recentemente. Um homem de 36 anos foi espancado até a morte na pista de skate. Ali fica um local muito, assim, muito perigoso, um local que, assim, é propício para o usuário de droga e difícil acesso até mesmo para a polícia militar entrar ali. O irmão da vítima de homicídio defende que, se a prefeitura não consegue administrar a área, tampouco fornecer a segurança adequada, deveria pelo menos fazer o mínimo, ou seja, fechar todos os acessos, principalmente à noite. Tem portão e o portão é o portão pequeno, é onde dá acesso só o pessoal de a pé mesmo. Então fica fácil eles entrar, fazer todo o uso de droga e até mesmo prostituição. Ali está um lugar meio complicado. E além da falta de iluminação e do portão que está emperrado, nos fundos do complexo, boa parte do alambrado já foi levada. Nós ouvimos o diretor de esportes da cidade que informou que medidas serão tomadas. A prefeitura está analisando, fazer a iluminação e fechar os alambrados e o portão. É difícil, porque a prefeitura faz a manutenção. Daí dois, três dias vão lá e furtam os fios. O alambrado estoura também. Se torna difícil. E tanto perigo bem ao lado de um colégio. Davi Florim de Pradópolis para o Jornal da Clube. O homicídio é investigado e até o momento ninguém foi preso. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações sobre esse assunto. Rafael? Pois é, André. Quem perde é sempre a população, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Ricardo Macedo, especialista em segurança. Doutor, qual seria, qual deveria ser o papel da prefeitura diante dos problemas apresentados? Boa tarde, professor. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, André. E é você que nos prestigia. A prefeitura tem que tomar conta dos bens públicos também, não é? A prefeitura precisa equipar melhor a nossa guarda municipal. Contratar mais homens na medida em que ela foi concebida para 700 homens. Hoje nós já temos quase 750 mil habitantes e trabalhamos somente com 250 guardas municipais, não é? E também é dever da prefeitura zelar pelo patrimônio público. E aí sim, tem que tomar todas as medidas necessárias. Tem que iluminar, tem que passar as cercas, tem que roçar o mato, ou seja, fazer todos aqueles com sectários de segurança primária. E principalmente, conclamar a população para que ajude e cuidar do bem público. Doutor, e como os vereadores podem ajudar? Através de suas bancadas, não é? O vereador tem que fiscalizar o executivo e se ele fizer já é um grande fator para que nós tenhamos sucesso. Afora isso, por meio de suas bancadas, por meio de seus partidos políticos, buscar trazer um efetivo maior policial para Ribeirão Preto, seja dos nossos policiais civis, seja dos nossos policiais militares. E também buscar emendas parlamentares para melhor equipamento e contratação de guardas municipais aqui no âmbito de Ribeirão Preto. Doutor, a irresponsabilidade do município é deixar o local aberto dia e noite sem a devida segurança para esses moradores? É, não deixa de ser aquilo que já foi efetivamente comentado. Ou seja, precisa roçar o mato, precisa iluminar, precisa cuidar. Ou seja, onde você tem a presença do Estado, há uma inibição da prática de crimes. Então, a prefeitura precisa se aparelhar melhor e distribuir melhor esse tipo de serviço. Porque o Estado se faz presente na vida das pessoas. A sua ausência faz com que o criminoso ganhe terreno. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que os serviços de água e esgoto de Orlândia vão passar por concessão já a partir do ano que vem. O objetivo aí, claro, é reduzir custos, já que o investimento no setor ultrapassa 92 milhões de reais. Mas tem muita gente contestando essa novidade, viu, André? Até já então, Rafael.